Olá, seu canal Engenharia etc e tal. Hoje o assunto é essa bela mansão abandonada no bairro da cidade Jardim. Você sabia que essa foi a casa mais cara da cidade de São Paulo? E por que razão ela está abandonada? Se você quer ver isso, então já deixa o seu like aí no vídeo, compartilha nos grupos que gosta do tema e vamos para o vídeo. Essa casa aqui, ou melhor dizendo, essa mansão que vocês veem está localizada no bairro da cidade Jardim, como eu disse, um bairro nobre, aqui da cidade de São Paulo. Ela possui cinco andares, esses janelões aqui que vocês estão vendo, todos são blindados e a sala da casa tem um pé direito de nove metros de altura. Aqui no topo, que você vê, é um belo jardim e um heliponto, aqui na parte de cima da casa, que se chega por ele por um elevador. Ele é um dos três que existem na casa. São elevadores pneumáticos que não fazem barulho e nem dão aquele solavanco que a gente está acostumado. Essa forma circular de toda a casa é do arquiteto Rui Otak. Toda essa paisagem que vocês veem aqui é de Burle Marx e as esculturas são de Oscar Niemeyer. Essa casa tem 80 cômodos, dentre eles, quatro quartos, academia, biblioteca, quadras de tênis, squash, adega com capacidade para 5 mil garrafas, 34 banheiros, duas galerias de arte, que são climatizadas para manter intactas as obras de arte, que aliás, tinha muitas, muitas obras de arte aqui, de um valor incalculável. Entre elas, uma mesa que foi feita em 1850, na Inglaterra, uma mesa de mogno, com 24 lugares. Ela fica numa sala onde tem uma parede revestida com couro e desenhos pintados à mão, com detalhes em ouro. Essa parede ocupa 60 metros quadrados. A casa ainda tem duas garagens com capacidade para 12 carros. Para alimentar a mansão aqui, ela possui três casas de máquinas e olha que muita empresa por aí não tem isso. E essa casa de máquinas aqui tem... Um grande reservatório de água e sete bombas para alimentar toda a casa, três geradores de energia, sistema de aquecimento de água, três centrais de ar-condicionado e climatizadores, e a rede elétrica dessa casa aqui foi toda projetada para suportar o fornecimento equivalente para 5 mil habitantes. Mas tudo isso operando ao mesmo tempo. Supondo que tudo isso esteja em funcionamento durante um mês, essa conta aqui pode chegar a 120 mil reais. Que ao longo do ano, seria consumido 11 megawatts de energia. A mesma quantidade de energia consumida pela cidade de Pedro Toledo, no interior de São Paulo. O custo da manutenção dessa casa aqui beira coisa de um milhão anual. Aqui, nessa casa, quando ela esteve em pleno funcionamento, tiveram ao todo 45 funcionários, todos eles registrados na CLT. Sua construção começou ali por volta de 1994 e foi concluído em 2000. A família veio morar aqui em 2004. E você deve estar se perguntando, quanto custa essa casa? Bom, ao final da construção, o custo foi de 140 milhões de reais. O valor desta casa está avaliado em 180 milhões de reais. E por muitos anos, a casa foi a mais cara de São Paulo e do Brasil. Tudo isso em 8 mil metros quadrados de área construída. Isso aqui é um pouco menor que a praça Ramos de Azevedo, com 12 mil metros quadrados. A área da casa, ela ocupa todo o quarteirão do bairro aqui, como você já conseguiu ver. E quem era o proprietário dessa sultuosidade aqui? Era do dono do antigo Banco Santos, Edemar Cid Ferreira. Foi durante muito tempo, nos anos 2000, considerado um dos maiores apoiadores culturais do país. Além de um apreciador de todos os estilos de arte. Era um colecionador de obras em grande escala. Estas obras ficavam, na maioria das vezes, na sua própria mansão. Ele foi presidente da Fundação Bienal de São Paulo. O Banco Santos sofreu uma repentina intervenção do Banco Central, em 2004, depois de um rombo bilionário em suas negociações. Seu ex-dono, Edemar Cid Ferreira, foi então condenado a 21 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e gestão fraudulenta, sendo despejado da própria mansão em 2011. E por essa razão, essa mansão nunca mais foi habitada, ficando abandonada desde então. Essa mansão aqui passou a compor a massa falida do Banco Santos, vindo a ressarcir via leilão o prejuízo de mais de 2 mil vítimas entre funcionários, clientes e credores, num total de perdas estimadas em R$ 2,7 bilhões, somente no Brasil. Por conta do alto valor e dos embrólios judiciais, a mansão foi arrematada apenas na quarta vez em que entrou em leilão, sob o lance vencedor de R$ 27,5 milhões, bem maior que o mínimo estipulado de R$ 10 milhões, mas muito abaixo da avaliação de mercado, que essa casa aqui hoje é avaliada em R$ 78 milhões. Atualmente, o imóvel pertence ao bilionário paraibano José Jangue Bezerra Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e da Unissal. Hoje ele é um dos maiores empresários do ramo educacional do país, na região nordeste do país. O projeto de Diniz queria implantar no local uma escola de altíssimo padrão, um conceito inovador aqui para o Brasil, direcionado ao público infanto-juvenil, mas como dá para se notar, nada foi feito. O proprietário José mudou de ideia e colocou novamente essa casa à venda. E aí, você vai comprar essa casa? Me diz aí, o que você acha? R$ 78 milhões dá para encarar? Então eu vim aqui para frente, mostrar para vocês a entrada principal da casa, tem essas quatro palmeiras aqui, maravilhosas. Olha o tamanho desse portão aqui, essa porta de entrada. Maravilhosa, não é? Então, se você um dia comprar essa casa aqui, por favor, pode chamar o tio Cacá, tá? Que eu vou ter um prazer em visitar essa casa. E deixa aí nos comentários o que você achou da casa, o que você achou dessa sultuosidade. Você sabia da existência dessa casa aqui? Hoje, por R$ 78 milhões, é claro que ela não figura entre as mais caras do Brasil, mas com certeza ela está no top 10 aí, né? Então, pessoal, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Eu ia aproveitar o final do vídeo aqui para bater um papo com vocês, para dizer que eu dei um giro grande aqui no Morubi. Falei dessa casa a mais cara do Brasil. Também vou falar do maior estádio do Brasil, em particular, que é o estádio do São Paulo, o estádio do Morubi. E falar também da ponte mais alta de São Paulo, que é a ponte Estalhada. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar quanta coisa enorme tem aqui no bairro do Morubi. Mas bacana. Eu espero trazer muita informação de engenharia para vocês e esperar que o canal volte a crescer bastante. Ali, você está vendo? Aquele ali é o L ponto da casa do Edemar. E, por incrível que pareça, o Banco Santos é do outro lado ali da Marginal Pinheiros. Então, ele pegava, entrava nesse L ponto, subia no seu helicóptero e só atravessava a Marginal para ir para o seu trabalho. É isso aí, né, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!